Repertório atualizado, vem com Márcio Leite Me bateu uma saudade, daquela que o coração arde 99125003, olha eu recaindo outra vez Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais é cair, só que agora bebeu tá sem dignidade Me bateu uma saudade, daquela que o coração arde 99125003, olha eu recaindo outra vez Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza Lembrei, que tô bloqueado, é muita raiva misturada com tristeza